E aí pessoal, dia 31 aqui na Rádio Gaúcha e as informações no Grêmio não param e muitas novidades, novidades nesta manhã, inclusive com anúncios de jogadores que o Grêmio gostaria de contar, ou pelo menos se dizia isso. Vamos falar de renovações, vamos falar das estrelas que podem estar chegando, enfim, tem muita coisa, tem até mesmo possibilidade de saídas, porque tem propostas para dois jogadores do Tricolor. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, dia 31, tem Réveillon hoje à noite e você pode ter, ativo, compre na descrição do vídeo, receba com tranquilidade na hora H, não vai faltar. Ativo 100% natural, sem contraindicação, para você ter e começar o ano com o pé direito, apimente a sua relação com o ativo, o ativo ultra, eu uso, você vai usar e vai entender como funciona bem. Gente, vamos lá, tem muita coisa para falar, estamos aqui na Rádio Gaúcha e há pouco teve o esporte ao meio-dia, estou gravando esse vídeo perto da 1h30 da tarde e esse vídeo, obviamente, ele traz as informações mais quentes do dia 31 do Grêmio. E a gente pode começar com o Lucas Reitas, o zagueiro, que fechou com o Juventude, vocês lembram que o Grêmio chegou a especular, chegou a fazer uma proposta? Pois não, ele acertou por empréstimo para o Juventude, o Juventude até botou no Twitter que ele preferiu o projeto do Juventude, enfim, Lucas Reitas fora da realidade do Grêmio. Esse um, notícia que aconteceu agora pela manhã e foi colocado. Outro, que também tem, o Rodrigo Oliveira publicou há pouco no GZH e ele conta o seguinte, Lua, segundo a informação do Rodrigo Oliveira aqui da Rádio Gaúcha, o Lua vai acertar um contrato de renovação por seis meses, ou seja, o gauchão vai ser a última chance de Luan no Grêmio. Eu, no vídeo da manhã, eu coloquei isso e que estava em aberto, mas com a renovação do Renato, a tendência era essa e agora o Rodrigo confirma que essa é a tendência. Dois jogadores que receberam propostas ou teriam recebido propostas. Primeiro, Gustavo Martins do futebol português. Sondagens indicam que o zagueiro do Grêmio está sendo pretendido por clubes de Portugal. O que nós pudemos falar sobre isso? O Gustavo Martins já tinha uma sondagem também do Bragantino. A gente já tinha falado sobre isso. E agora alguns clubes de Portugal também sondaram o jogador. O jogador é jovem, não é titular absoluto do Grêmio, mas a gente sabe que ele está funcionando muito bem, ele está crescendo muito, ele foi jogador de seleção brasileira no pré-olímpico, no sul-americano que determinou uma vaga, no pan-americano, desculpa. Então, existe sim uma certa visibilidade desse jogador. E agora mais clubes, então, se habilitam para tentar contratá-lo. O que a gente tem não é um jogador barato, o Grêmio, para liberá-lo, vai cobrar um valor importante, eu acredito que acima de 5 milhões de euros. Então, a gente fica aguardando para ver que tipo de movimento vai acontecer. Acima de 30 milhões, eu acho que o Grêmio talvez venda o Gustavo Martins. Dito isso, vamos para o segundo jogador do Grêmio, que recebeu sondagens. Na verdade, foi um jornalista turco que deu a informação que dois clubes da Liga Espanhola estão disputando a contratação de Cristaldo. O meio é contratado pelo Grêmio no final do ano passado, que é o maior investimento da história do Grêmio em matéria de contratações, da história do Grêmio, o Cristaldo é o jogador mais caro da história do Grêmio. E o Cristaldo, ele recebeu, segundo essa informação, ele recebe o assédio de dois clubes da Liga Espanhola. O que a gente pode dizer? Olha, que se vier um valor acima de 6, 7 milhões de euros, eu tenho certeza que o Grêmio vende. Principalmente porque o Cristaldo não foi o jogador que todos imaginavam que fosse aqui. Ele era o melhor jogador do futebol argentino. Ele foi tratado como o melhor jogador do futebol argentino. Veio com pinta... Do futebol não, né? Do campeonato argentino. Ele veio com pinta de ser a estrela do time. Claro que o Soares ofusca todo mundo, mas o Cristaldo jogou pouco. Assim como o Carbajo, né? Ambos jogaram pouco. E isso, neste momento, acho que pesa muito a favor de uma venda ser confirmados os valores. É óbvio que o Grêmio não vai vender por 3 milhões de euros porque pagou mais do que isso. Só que a gente viu no balanço do Grêmio a necessidade de vender, a necessidade, inclusive, de pagar o investimento ou a ajuda ou a garantia que deu o Celso Rigo naquele momento para o Grêmio contratar os seus jogadores. Então, existe isso, isso é real e nós vamos aguardar. Mas eu acho que o Grêmio só conversa com o vendedor Cristaldo acima de 6, 7 ou 8 milhões de euros para ter algum tipo de retorno. Se não, vai obrigatoriamente ter o Cristaldo mais um ano aí trabalhando com o técnico Renato e agora com uma responsabilidade muito maior. Porque, se é verdade que ele jogou pouco, também é preciso dizer que agora nós teremos que ter outros líderes. E aí o Cristaldo seria ou estaria habilitado para ser um dos principais líderes desse time nesse ano. Dito isso, vamos para os nomes, porque circulam muito forte as relações com o Funes Mori. O Funes Mori, segundo a reportagem, e o Gabardo falou isso agora e o Rodrigo falou isso agora também, segundo a reportagem, o Grêmio teria já recebido o ok do Monte Rei. O Grêmio já fez essa proposta e teria recebido esse ok. Tem coisa para acontecer? Tem. O jogador teria interesse? Então, as coisas, do ponto de vista do Funes Mori, andaram bastante. Por outro lado, nós temos que saber ou entender que esse modelo de negócios, essas contratações, elas não são assim no estalar de dedos. Então, existe isso. E a boa notícia, são dois negócios que são independentes. Eles não representam um e outro. O Funes Mori e o Abubacar estão na visão do Grêmio. Porque o Abubacar existe o contato, está lá na mesa do jogador, e ele não depende da relação Grêmio fechar ou não com o Funes Mori. Não é um outro. Não é um outro. O que dá conta também da ambição do Grêmio, e a gente valoriza muito isso. Então, o Abubacar está um pouco atrás em relação ao Funes Mori, o Funes Mori está mais na frente, mas o Funes Mori e o Abubacar são negócios independentes. O que dá conta também de força no investimento do Grêmio. Então, existe lá o Monte Rei, a coisa caminhou favoravelmente lá, e existe o assunto Abubacar paralelo a Funes Mori, sem necessariamente ser condicionado a ele. Então, muito legal, e nós vamos seguir atentos aqui. dia 31, quem gosta de trabalhar em rádio, e eu amo trabalhar com rádio, eu estou no lugar certo, na hora certa, do jeito certo. Agora a gente vai seguir aqui fazendo conteúdo de rádio, e a qualquer momento a gente volta aqui para falar com vocês. César, Cidade de Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.